Música Gravação do DVD DJ Duarte DJ Duarte Canta pra mim Música Prepare o seu som Regula tudo aí Porque o bicho vai pegar Música Pra fazer a festa comigo Meu super convidado A dupla show do som Automotivo E aí Sony DJ Aloy MC Assis Música Pela primeira vez em Tinga do Maranhão Insane DJ MC Assis Farão parte desse super show Vai preparando tudo aí Alô DJ Célio Boy DJ JK Alucinante DJ Fério E DJ Wesley Project Vou fazer a pista ferver também Música I want everybody I want to be to you Guess I'm something I want to be to you Better for my mental Música Tchau, tchau. DJ Duarte